Quero ganhar o quê, mano? Nós já somos campeão. Que time venenou? Vamos todo mundo mijar aqui? Na primeira Supercopa que eu vim, eu fui pedir pro meu pai o dinheiro. Porra, vim, ele não me deu. Ele disse, cara, larga disso aí, vai procurar um emprego, que isso aí não vai dar certo. E minha mãe foi lá e fez um empréstimo pra mim, vim, de R$ 1.800,00 pra pagar em quatro anos. Não, 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 não. Não, já fala, já fala. Campeão. Parabéns, mano. Parabéns, filho. Obrigado, Fredinho. Deve ser muito da hora. Deve ser muito da hora. Galera, hoje é final da Supercopa. Já tô aqui com o troféu. Tu gosta, golzinho. Por que não? Aqui, ó. É que meu nome tá aqui. Olha aqui, olha aqui, ó. Matheus 11.1. Meu nome tá aqui, 2019, ganhamos. Quem será que vai levar isso aqui? Quando sair esse vídeo, já vai ter saído campeão. Mas a gente tá gravando isso antes do jogo, obviamente. Não sabemos quem vai ser o campeão. Então eu vou deixar aqui pra não... Não sabe você. Bora não dar. Que fogo otário. Não sabe que garotinho você. Porra, mano. Já nascemos campeões pra ter o ganho. Acostume-se a minha presença vitoriosa. E agora você é tão bem. Nunca mexa. Você sabe muito quem é. Ele é doida. E, galera, a gente vai fazer aqui um vídeo mostrando tudo que vocês vão ver durante o jogo aí no Desenfedido. Pré-jogo. Vamos mostrar um pouquinho do jogo pra vocês. Também um pós-jogo. Ó, o time dos caras tá bem tranquilo lá. Vamos começar pelo time dos caras pra ver se zica. Beleza ou dá uma coisa aí? Tá, ó. Gostou? Gostou? Fala o Instagram do seu cabeleireiro. Fala, fala. É raiz do sol. Raiz, underline do sol. É mesmo? É. Pô, mano. Diferente, né? Não, mano. Porque, ó. Todo jogo ele vem com o cabelo pica. Olha aqui. Tá no estilo sempre, tá ligado? Ganhar, ganhar com o estilo. E se acontecer de perder, a gente perde. É lógico, né? Quanto vai ser o jogo hoje? Não, mas ser sincero. O jogo eu coloquei em treinar o pé. Tá no meu canal, mas se eu for no estilo aí. Mas é aquela coisa. O jogo é jogado, então pode ser destruído, né? Pode ser até que seja um jogo apertado. Pode ser. Isso tem que ser um jogo apertado. Boa sorte pra mais, você ligado, você vai esquentar. E... Deve tudo certo aí pra gente. Parabéns, velho. Obrigado. A estrela, a estrela. Você tinha que estar jogando nessa final, velho. Não, eu tô que só filmando os cracks, mano. O Caneta versus 11, mano. É o clássico. Eu queria ver essa final no foot table, mas... Mas, Japa, rapidão aqui. O quanto você acha que vai ser o jogo? Mas seja sincero, não seja político, não. Não, o Real Madrid tá bem. O jogo equilibrado, mas eu confio muito no Caneta. Eu acho que vai ser uns 4x0 por exemplo. 4x0? 4x0, eu tô confiante. Caraca, eu tô confiante, tô confiante. É isso aí, é isso aí. É isso. Boa sorte, Japa. Eu espero que vocês deitem, façam uma boa partida. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E que a princípio, você me dá essa honra? Parabéns. Você me dá? Obrigado, obrigado, mano. Você que tá jogando de azul, velho. É menino, mas errei, velho. Falei menina lá quando eu descobri lá. Falou, falou. Cara, é o irmão. Você não acha que vai ser o jogo? Não, não, não. Toma o Real Madrid. Não, já fala, já fala. Mas, ó, sem ser político, tipo assim, pá. 5x2 Real Madrid. Para, não. Fala a verdade. 3x0, 2x0 do boleiro. Porque já teve gente que falou quando você falou de placar. 5x2 Real Madrid. Você não falou isso. 5x2 Real Madrid. Em todos os lugares. Em todos os lugares, tá falando que o favorito é Real Madrid. É. Posso falar. Ah, tô falando. É Real Madrid, favorito. Fala Madrid. Filma o cabelo, filma o cabelo. Pô, depois do Cristiano Ronaldo, sabe o que é o melhor? Goonze entrou na história, diabo. Ele é muito fofo, velho. Nossa, mano, eu amo você, velho. Ele é muito fofo, mano. E aí, você tá nervoso? Sério, sincero. Sim. Mas muito foco, normal. Muito. Tornou na barriga? As pernas tremendo? As pernas tremendo, né? Normal. Você viu quando eu comecei a jogar no gol também? Porque no gol, tem muita resposta. É claro, então é exatamente aí. Porque, mano, tipo assim, eu sempre falava isso. O atacante pode ter 10 chances de gol. Isso. Perde as 10. Se o cara fizer um, todo mundo só fala dele. Exatamente. Nossa, o cara jogou pra caramba. Agora é goleiro. Pode fazer 10 milagres. Se tomar um frango, a galera só vai falar do chão. Exatamente. Não é? O goleiro é uma zica, né, mano? Exatamente. Mas quando eu comecei a jogar também, mano. Os primeiros jogos, a perna tremia, a mão tremia. Eu já pensava assim, nossa, o gol tomou. Mano, imagina se eu tomo 3, 4 frangos, velho do céu. Mas, ó, uma dica que eu tô te dando. Eita. Não, sério mesmo. Quem sou eu pra dar dica pra alguém, né? Mas, assim, se for te ajudar, vai tranquilo, mano. É. Tipo assim, se você errar, pensa assim, já foi. Todo mundo erra, tá ligado? E vou tentar agora não errar mais daqui pra frente. Mas, se Deus quiser, você vai fazer um bom jogo, mano. Tomara que você... Ó, eu sempre... Eu nunca torço contra goleiro. Eita. É verdade. Ele é goleiro contra o meu time. Eu torço pra que a gente faça gol, mas sem ser falha dele. Claro. Tem que torcer pra gente fazer gol, né? Sabe aquelas bolas defensivas que ninguém... Puta. Aquela lá não dá o gol e não. Entendeu? Não é que eu passou. Mano, Deus abençoe e bom jogo pra nós. Fechou? De boa. Passou bem, nós. Durmeu. Pode, pode, pode. O cara meteu até atadura, velho. Não é jogador, é joanete. Você vai entender joanete isso aqui? Rapaziada, você vai cuidar acelerado aí pra entrada lá. Eu coloco aqui pra ajudar a pressionar. Ah, isso. Quando vai ser o jogo hoje, você acha? A gente vai... Ah, isso eu sei. Agora, a minha participação nessa história aí já é outra... Quantos minutos você acha que vai jogar? Pô, se eu jogar três, quatro minutos. Não, pô. Você tem que ser confiante. Você tem que jogar pelo menos um tempo. Não, mas eu entendo as minhas limitações. Eu tô vindo de lesão. Então, eu tô com medo de dar aquele gás e acabar me machucando. Então, eu prefiro... Só um pouquinho mais de boa. Você entrar com quatro minutinhos, pegar uma bola de sorte ali sobrando e fazer um golzinho já e esfregar isso na cara do ninja já vai ser muito legal. Não dá pra ganhar dúvida nas palavras. Obrigado, Castelari. Tamo junto. Vambora que vai começar. Vai começar a grande final da Supercopa Desimpedidos 2021. 1 e 21. Caiu de bunda no chão, Chikungunha. Vamos que vamos. Começa, começa e já tem gol. O Cruzeiro já na frente, Fred. Eu falei, Chikungunha. O Lucaneta já partiu. Ai! No futebol, né? Então, ele tem estratégias muito bem traçadas. Eita! No primeiro lance de defesa dele. Olha a entrada do Chikung. Olha isso, velho. Na cara do Tim Maia, velho. Consegue o desarme, Diego Freestyle. Segura o espanhol. Segura o espanhol. Olha o boleiro. Fez a parede. Jogou na direita. Vai fazer, homem! Cai na esquerda o bonequeiro! A piscina não marca nada. Lá vem Real Madrid. O Gonze quase perdeu ali pro Lucaneta, hein? Quase perdeu pro Lucaneta. Vamos caminhando para o final da partida. Arrebenta pra frente o Matheus Gonze. Quem chega de cabeça! Gol! Um bravo tem nome! Frajolo Simeone! Alô, devotos de Frajola! Devotos do time da... Chikungunha em pé na cabine. Olha só, a gente no replay talvez consiga ver se teve o... Vai botar pra dentro mais uma vez? Vem o Fute Black contra o Viegas! Copa, né? Com certeza. É Andrezinho contra o poderosíssimo Ninja. Partiu, Andrezinho! Gol! E vamos, é Lucaneta contra a Ninja. Vamos que vamos, é Cruzeiro contra Real. Se fizer, acabou, partiu. Lucaneta driblou! Não! Vai! Não! É o Thor, é o Thor, é o Thor contra o Owen. Partiu, Thor, bateu! Gol! Olha pra cá, Thor! O lugar maravilhoso, se errar, acabou. Pode quebrar o tabu, pode quebrar o tabu, o Douglas Viegas! Quebrou! Quebrou! A gente vai te mostrar o que a gente quer 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 que a gente O que mais? O crédito vai me armar! O crédito vai me armar! O crédito vai me armar! Não tem saliva na boca, caralho, não. Obrigado, meu. Deus abençoe. Isso aqui vai ficar pra história, velho. Jura, minha pressão, não tem saliva na boca. A perna tá tremendo. Não tô nem cred... Caralho, velho, galera. Caralho, velho. É só fazer o nosso. Os caras também mereciam pra caralho. Mas desde o começo, todo mundo falou. A galera, um ou outro, desmereceu já. Não tô falando do Cruzeiro, não. Uma galera desmereceu a gente. Falou que a gente era mais fraco. Que a gente não tinha chance. Que a gente nem ia passar de grupo. E a gente usou isso só pra fortalecer. A gente sempre se reunia e falava. Galera, vamos fazer o nosso certinho, sem pensar nos outros. Não vamos tentar prejudicar ninguém. Não vamos tentar dar porrada a ninguém. Não vamos tentar machucar ninguém. Vamos fazer o nosso, velho. Se for pra ser, vai ser. Esses caras aqui são os rostos, velho. Merecido, mano. Eles mereceram tanto quanto a gente. Desenção pro seu filhote aí. Cara, eu falei isso. Aí é... Mano, quem ganha é merecido. Se a gente ganhasse, vocês teriam motivo pra ganhar. Se vocês ganharam, vocês tiveram motivo pra ganhar. Não tem aquele bagulho de... Ah, não. A gente merecia. Se vocês ganharam é porque vocês mereciam mais que a gente. Então, mano, parabéns. Que isso, mano. Futebol é jogado. Futebol é jogado. Assim como ali eu pidei na bola, ali é do lance. Você não me vê. Então, mano, só parabéns pra vocês aí. Espero que vocês clamorem bastante. Daqui a pouco a gente clamora a gente. Tamo junto. Deus é maravilhoso, galera. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Isso aí acho que é pra coroar tudo que tá acontecendo na minha vida, irmão. Obrigado. Pensei que ele só não ganhou isso aqui porque ele tinha ganhado todos que ele participou. Isso aqui é por causa do meu filho, velho. Pra coroar tudo que vem acontecendo na minha vida. Você merece, mano. Você é bombeiro, ninja, mano. Jola, cara, tudo mesmo partido, mano. Parabéns. Eu tô feliz. Tô triste, cabelo. Mas tô feliz porque foi vocês, mano. Obrigado por tudo. Tem que fazer um assado pra mim. Ele só quer fazer assado pra Nilmar, pra Tyson, pra Douglas Costa. Eu acompanho, pô. Esse cara é fera. Não esquece da diversão, de jogar junto. Porque é onde volta o ego e volta tudo a velhos hábitos. Individualismo, querer ganhar. Querer ganhar o quê, mano? Nós já somos campeões. É isso aí. Então agora a Ressopas quer entender. A diversão ganha. Não falei pra você, gata foda. Ele detonou. E ainda começou caindo de costas. Tua dedo. E bom. Que time venenou. Vamos todo mundo mijar aqui. Marcar o território. Eu não sou bom com as palavras. Mas o bagulho que eu vou guardar, mano, é essa amizade que a gente criou, mano. É isso. Que bagulho foda, mano. Tem a questão do conteúdo, o conteúdo do goleiro. Mas eu que veio lá do interior de Caxias do Sul, eu valorizo demais. Eu conversei muito com o Diego, no particular, falando que Deus preparou esse momento. Na primeira Supercopa que eu vim, eu vim através do Diego e do Lucas, falaram de mim. E eu fui pedir pro meu pai um dinheiro. Pra vir e ele não me deu. Ele disse, cara, larga disso aí. Vai procurar emprego que isso aí não vai dar certo. E minha mãe foi lá e fez um empréstimo. Pra mim, vim. De 1.800 reais, pra pagar em 4 anos. E eu vim pra primeira Supercopa. E começou a abrir as portas pro goleiro. Na primeira eu vim anônimo. Na segunda também vim, muita gente não conhecia. E nessa, eu caí nesse time de vocês, de pessoas fodas. O Real Madrid. E eu falei desde o início, cara. Tem toda a resenha, o entretenimento, meu. Mas isso é de Deus, cara. Eu queria agradecer demais. Amém, amém, amém. Agradecer demais vocês, velho. É tudo dele. Isso aí vai coroar um novo ciclo na vida de cada um de vocês. Pode ter certeza. E eu queria também só falar rapidinho. Porque quando me convidaram, muita gente falou pra mim. Pô, você vai se expor lá. Você não é mais criança. Ela tá só vergonha. Eu falei, puta, meu. Que não é a minha diversão de fazer amizade. Só ter conhecido cada um de vocês. E a alegria do meu enteado. Que vocês são fãs de vocês todos, cara. Então, eu não tenho como agradecer. Desculpa eu não ter participado. Eu te agradeço pra caralho. Eu agradeço cada um de vocês. Beija, beija. Isso, o cara tá aí chamando isso. Mas eu nem sei o que dizer, Jair. Ó, rapaziada. E assim, ó. E, cara. Agora vamos manter o contato. Vamos ficar com a sua opinião. Esse grupo vai manter. Mas o barulho já fala nada. O barulho fora é verdade, cara. A gente é véio. Isso aqui não era pra gente. Você vai levar nós o seu podcast. Ó, já tá marcado. É só vocês falarem o dia. Pessoal, eu tenho uma informação. Quem é o capitão e quem vai receber o telefone? Eu vou receber. Tá. O caneta vai te pegar. Receber não. Eu não vou levantar. Só vou receber. Mas, ó. Preste atenção. Preste atenção. Mas eu recebo. Eu recebo. Recebeu o troféu? Aquele negócio. Ele vai sair. Um, dois, três. Pum. Rapidinho, rapidinho. Eu vou receber e vou dar pro Ninja. A gente faz um, dois, três. Fechou. Fechou, fechou. Galera! É linda, é linda! Nossa, velho. É ninja. É ninja. Caralho, mano. É nóis, velho, velho. Veio vencendo, vencendo e vencendo. E olha só que cena. Luca Netta entregando o troféu para Diego Freestyle. E pode levantar e levanta! Agora! O Real Madrid é o campeão da Supercopa Desimpedidos 2021! O Real da Massa! Chupa! Chupa, caramba! Vem, 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 caramba! Um, dois, três, três! É campeão, é campeão! Eu não sei o que ele falou na transmissão, devem ter me cornetado. Não, eu falei que o Hugo foi seu, que não foi do Farajola. Mas ele não pegou nele mesmo? Eu acho que não, a gente tem que perguntar pra ele, mas eu acho que não pegou não. Mas, mano, que final, cara! Mas assim, meu Deus, aquele show-out nossa! Não, velho, eu falei, meu negócio, eu não posso bater show-out, eu já falei assim. Na primeira eu já perdi pro Farajola, na Copa Passada, inclusive contra vocês. A gente caiu fora, perdi o show-out no jogo, e esse aqui eu não bato mais não. Deixa a zica pra lá, eu faço meus golzinhos no jogo e não bato show-out não. Deixa o BO, deixa o BO pro Paulo. Parabéns! 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 Obrigado, Fredinho! Deve ser muito da hora! Farajola, vem aqui, vamos filmar o Voralhola! Epique, meu cheirinho! Mas uma pergunta, pegou em você ou não pegou? Pegou? Ah, então pegou o dele, galera. Mas eu foda-se, na hora eu só queria quando eu morava com você. Eu vou ter que ir, se o gol depois, porque eu não fico nem comendo, mas... Passou no meio da perna dele. Passou no meio da perna do ovo, porque eu tava muito perto dele. Eu juro que acho que foi o cabelo, foi muito pouca coisa. Mas eu achei na hora, é que eu vi o vídeo agora, na hora eu achei que tinha sido pouco. É mesmo? Mas, mano, é excelente, invertemos os papéis. Normalmente é eu que dou essa bola pro 11. A gente, pô, era muito parceiro real e foi uma satisfação jogar com você. O que a gente criou nesse time é uma parada que eu nunca tinha visto no YouTube, principalmente. Então eu só quero agradecer a vocês. Associação do Brasil é para eles! É nosso,ilah! Vamos! Vai para ele! Vou passar para ele aqui ó! Não vai, não! É o aparecimento tem um bicho. Vai para ele! Vai para eles! Deixa eu pegar o outro! Vai para ele! Vamos pegar o outro lá! É o aparecimento tem um bicho! Demolou, demolou! Valeu! Valeu, vamos ver! Obrigado, cara! É ae! É, ae! É, ae! É ae! Agora respeita Mais uma vez o nosso nome tá no troféu Aqui ó, Mateus, gols, cadê o outro? Tava aqui também, ó, toma Vamos! É no ação! É seu? É o coach? Levanta, levanta o troféu Levanta porque é seu também É galera, acharam que o Real ia perder, né? É campeão! Caralho! Campeão!